Bom, olá, meu nome é André, eu sou editor aqui na Companhia das Letras e editor da série Milênio, quer dizer, editor do quarto livro da série Milênio. E só dar uma palavrinha aqui, porque nós temos essa newsletter de atualizações semanais. Então, atualizações dessa semana me pediram aqui para dizer o que eu acho do livro, o que eu achei do quarto livro, as pessoas estão, essa expectativa. Eu resolvi acalmar os fãs, o livro é muito bom, o livro, assim, a gente não pode contar muito sobre a trama, mais do que já está na sinopse das nossas pré-vendas, mas tem toda uma coisa de mistério em torno do livro. Mas para os fãs, assim, eu só queria acalmar todo mundo e assegurar que é um baita livro, é uma aventura da Lisbeth e do Michael Blanco, como vocês gostam, com conspirações, tecnologia, política, jornalismo, tudo aquilo que fez a série ser o que é, a série Milênio, vendeu 80 milhões de exemplares ao redor do mundo, está de volta nesse quarto livro, em grande estilo, e também, claro, tudo aquilo que a série vem desenvolvendo ao longo dos três primeiros livros, os mistérios maiores da série Milênio, podem ter certeza que tudo isso vai continuar e que os leitores que estão aguardando mais uma aventura da Lisbeth e do Michael vão ter um livrão aí no dia 27 de agosto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho